O que um tubarão e uma hiena tem em comum? Muito bom humor! Zig Shark vai seguir no Gully! Hoje Bem-vindo ao jogo da Superliga! É isso aí gente, chegou a hora! Você gosta de esquema tático? O importante é colocar a bola na rede! Mas vive com emoção! Então Gully Gun é pra você! É isso aí irmão, quebrou tudo! Curta o melhor do futebol, hoje às 6h35 da tarde, no Gully Gun! Que legal! Embarque nas maiores aventuras! Tanta felicidade me dá náuseas! Todos os dias, às 11h45 da manhã, no Gully Gun! Em abril, no Gully! Tem muita aventura! Volta pra mim! 4, 5... Será que Matt e Lisa vão achar o Flupalu? Oba! Olha só, chegou uma pop! Preservar a natureza é mesmo com o peixe anelta! Gully é o seu companheiro de diversão! Será que o Ziggy ainda está com fome? Ziggy e Charco, voltam já no Gully! Amanhã Todos aqui me chamam de Chapéuzinho! Hoje vou de Chapéu Rosa! Nesse mundo colorido, cada cor é uma emoção! Mas essa menina vai ficar rosa de vergonha! O medo é seu amigo! Tenho medo! Mas com coragem e determinação... Vai adorar, eu te garanto! A novidade é uma curtição! O meu irmão é o mais legal dessa cidade! Chapéuzinho de todas as cores! Amanhã, às 1h10 da tarde, no Gully Good! De segunda a sexta! Atenção todos, por favor! Tá na hora de acordar! O que você acha? Oh, agora interessou! Eu bem quero! Eu bem quero! Vamos explorar... E aprender! Legal! Esta é a melhor maneira de crescer! Eu tô muito animado! Agora, podemos comer? Teus amiguinhos estão te esperando no Gully Duo! De segunda a sexta, às 3h10 da tarde, no Gully!